Fala, galera! Eu sou o Rafael Aiello e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Você é daqueles que gosta de sair e pagar pouco pra comer bem? Você é daqueles que gosta de hambúrguer artesanal, mas não gosta muito de carne malpassada ou ao ponto? Então hoje, esse vídeo é pra vocês. Hoje a gente vai conhecer o Disque Burger. Bora lá! Bom, galera, é isso aí. E a gente tá aqui hoje no Disque Burger. O Disque Burger é uma hamburgueria que ele não tem essa coisa de ponto de carne, por exemplo. Aqui você vem, você pede seu lanche, eles não vão te perguntar o ponto. Só que eles são muito bons em fazer hambúrguer bem passados. Assim como McDonald's, Burger King, etc. Eles são assim. Aqui você não pede o ponto da sua carne. Uma coisa que me atrai muito aqui no Disque Burger é que ele tá num lugar completamente assim... Ele passa desapercebido, não tem como. Ele tá atrás, exatamente na rua, de trás da Esraria Imigrantes. Quem não conhece a Esraria Imigrantes, a gente ainda não tem vídeo aqui no canal, mas em breve a gente vai ter, tá? Então aguenta aí. Mas, de qualquer maneira, essa rua é até que conhecida. Porque antigamente ela tinha uns barzinhos, ela ainda tem um restaurante ou outro. Mas o foco desse complexo todo aqui, dessas ruas, é a Esraria Imigrantes. E o Disque Burger tem uma comida ótima, só que ele passa desapercebido. Por quê? Porque ele tá lá atrás, quietinho, na dele. Só que os caras já estão mais de 12 anos aqui, meu. Então, alguma coisa tem, né? Eu sou cliente deles há 11 anos, pra vocês terem ideia. Então, como vocês estavam me pedindo um hambúrguer que fosse gostoso, que não fosse tão caro quanto esses hambúrgueres gourmets que tem por aí, hoje é o dia de vocês conhecerem o Disque Burger. E, na boa, assim que vocês virem esse vídeo, vem até aqui que vocês vão curtir bastante. Bom, galera, chega de enrolação. Vou lembrando as informações que eu tenho pra dar pra vocês aí no decorrer do vídeo. Bora dar uma olhada no cardápio. As I can be Why isn't it enough to be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna talk And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention Don't turn me into What I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no Yeah, 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 yeah I ain't never gonna stop No, no Oh, I ain't never gonna stop O Disque Burger, galera, ele é uma lanchonete, tá? Ele não é uma hambúrgueria, vamos dizer assim. Porque, na verdade, ele é uma hamburgueria, só que criou-se o conceito de que hamburgueria tem que ser aquele negócio mais underground, ou ser temático e assim por diante. Não, o estilo desse aqui é o estilo lanchonete, estilo hamburguerias mais antigas aqui do bairro do Ipiranga e etc. O Disque Burger fica no bairro da Vila Mariana, tá? Só que ele tem o bairro do Ipiranga, Vila Monumento, ele tem vários bairros próximos aqui, tá? O dos caras é vender hambúrguer por delivery, é o foco deles. Mas eu não tenho certeza se eles trabalham com iFood, acredito que não. Então, aqui nesse sentido, para um pouco no tempo. Eu não sou muito chegado nesses restaurantes que põem a TV, passando o globo, volume maior alto e as pessoas só ficam assistindo, sabe? Não conversam, não curto muito isso. Mas tudo bem, faz parte do contexto todo aqui do Disque Burger, sem dúvida alguma. Galera, dá um liga nas fotos, nas perspectivas das comidas na parede. São perspectivas reais, não tem aquelas fotos tiradas, trabalhadas, com filtro, etc. Dá um liga. Nós já pedimos aqui os pratos e já já eu vou mostrar para vocês. Para quem não sabe bem qual é o Disque Burger, o Disque Burger é aquele lanche que eu sempre mostro no meu Instagram. É um lanche enorme, uma porção de fritas enorme. Eu sempre posto lá. Quem ainda não me segue no Instagram, vai lá e segue. Arroba Gordo Original PR. E lá vai ter todas as fotos do Disque Burger. Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Se vocês procurarem, vocês vão achar fácil porque o lanche é muito grande. E esse é um dos fatores que faz eu comer aqui há tanto tempo, porque já são 11 anos comendo aqui. 11? Mais que 11. É, faz 11 anos. Eles têm 15 anos de vida, se eu não me engano, indo para 16. E eu sou cliente há 11, se eu não me engano. E os caras estão aqui, firme e fortes, meu. E eles têm clientes bem fiéis, assim mesmo. Pessoas que vêm aqui para comer o lanche dele há muito tempo. Eu sou apenas mais um. Eu lembro antigamente que eu vinha aqui sempre e eu tirava sarro do pessoal. E o pessoal fala para mim, meu, você não é o único. Tem gente que vem aqui todo dia da semana e come pelo menos um cheeseburger, etc. E assim por diante. Então isso é legal, né, dessas lancheonetes. Isso é bacana. Bom, galera, chegou aqui então a porção de fritas. Olha o tamanho das fritas grandes deles. Na boa. Na boa mesmo. Olha o tamanho, velho. E tipo, acho que vocês viram o preço aí no cardápio, né? É coisa de, sei lá, uns 8, 20 reais. Não é caro. E a frita acabou de ser fritinha. Ela está quentinha. E outra, uma coisa que eu amo, que todo mundo que vem aqui tem que pedir. É obrigatório você pedir isso. Esse molho tártaro deles. Eles fazem uma maionese. Foi aqui o primeiro lugar que eu suprimentei uma maionese artesanal gostosa. Realmente boa. Foi exatamente aqui no discurso. Foi o que abriu minha cabeça pra maionese artesanal. E eu lembro que eu falo muito bravo que eu ia pra minha casa, tentava reproduzir e não conseguia. Óbvio, foi passando tempo. A gente foi entendendo melhor a gastronomia, os ingredientes que iam. E aí a gente consegue chegar perto disso aqui hoje. Mas é muito boa. O que que eles fazem? Eles pegam o molho tártaro deles, né? E eles colocam azeitona. E eles acrescentam a maionese e mexem. E cara, na boa. Olha a consistência dessa maionese, cara. Isso é maionese. Não tem gatupiry, não tem nada. Isso é maionese. É maionese dos caras. E eu vou falar um negócio pra vocês. É um absurdo. É muito boa. Se você vier até aqui, peça isso que é muito bom. Recomendo absurdamente. Nossa, eu tô morrendo de fome, gente. Tô até desalivando. Quero comer. Bora comer. Galera, é sério. Esse restaurante eu comi tanto aqui que eu tinha até certas manias nele. O que que eu fazia? Eu gostava de pedir pra comer em casa. Porque o tempo da batata chegar até em casa, ela ficava num ponto absurdamente perfeito. E eu comia aquela batata pura. Daquele jeito mesmo. Ela vinha um pouquinho murchinha, mas era perfeito assim. Perfeito mesmo. Eu lembro que uma vez eu liguei aqui bravo. Eu já tinha mandado meu lanche sangrando e na época eu não gostava. Pra você ver quanto tempo faz. Na época eu não gostava de carne ao ponto. Meu lanche veio ao ponto perfeito assim. Maravilhoso. E eu liguei aqui reclamando. Falei, pô, mas tá errado. Eu tava meu puto da vida. Porque era um lugar que eu gostava muito. Eu já tinha mandado diversos pedidos pra minha casa, mas aquele dia eles erraram. Você vê, né? Hoje em dia eu adoraria que venha ser ao ponto, né? Quem sabe um dia. Não sei. Gente, é sério. É sério. Isso aqui é muito bom. Muito bom. De verdade mesmo. Eu amo esse molho, essa maionese deles, esse molho tártaro que eles chamam. Nossa, é muito bom. Tu mesmo. Por que que eu falo que eles chamam de molho tártaro? Porque o molho tártaro ele tem outras bases. A base dele é cenoura, é picles. É diferente. Eles colocam sim coisas que vão lembrar o molho tártaro. Mas não é, cara. Pra mim isso aqui é melhor que o molho tártaro. É muito bom mesmo. Essa azeitona que eles colocaram picadinha, gente, ah, é um absurdo. É muito bom. Outra coisa que sempre me fez comer aqui. Eu sou louco pelo requeijão na catupiry e eles trabalham aqui só com produtos de primeira. Cara, isso aqui tem na mesa, tá? Barbecue da Heinz tá na mesa. Pra você colocar à vontade no seu lanche. Os caras tem ketchup, mostarda, tudo Heinz, cara. Então assim, você vê, é um lugar mais tranquilo. O lugar, vamos dizer assim, menos incrementado com relação à decoração. Mas os caras trabalham com tudo de primeira. Então vamos dizer que se existisse aquela coisa de tal conceito gourmet que o pessoal diz, que é trabalhar com produtos de primeira, esse lugar seria gourmet total. E você vê, não, é tranquilo. É um lugar legal, é um lugar. Ele não é um lugar que você tem que ir imponente. Você pode pegar de chinelo, bermuda e camiseta e vir comer. sacou uma boa comida. Então, são essas coisas que sempre me fizeram voltar aqui. Não tem jeito, cara. A batata frita, ela é simples. Ela não tem nada demais. Só que ela é, ó, extremamente sequinha, crocante, macia por dentro. Ainda mais com essa maravilha desse molho aqui, ó. Mas, obviamente, que nem só de batata frita viverá o homem. Dá uma olhada nisso aqui. Chegaram os lanches. Esse aqui que eu pedi, galera, é o Big Burger. Dá uma olhada. Não é um absurdo isso. Ó. O Big Burger, naturalmente, ele vem pão, alface, tomate, cebola, maionese, duas carnes, queijo prato, muito queijo prato, muita maionese. Ele é caprichadão, ele é muito alto. Eu sempre peço pra tirar a salada, acrescento catupiry e acrescento um ovo. Ou acrescento champignon. Vai de gosto. Aqui você pode acrescentar o que você quiser no lanche e também tirar o que você quiser. Fica por conta de você. Eu vou mostrar o lanche exatamente do jeito que eu como. Eu tô na fase do ovo, então eu tô pedindo com ovo. Normalmente eu peço catupiry e champignon. Minha vida inteira eu pedi catupiry e champignon. Por quê? O bacon daqui eu não gosto tanto. Nunca gostei tanto. Então, vai minha dica. O bacon daqui eles cortam em pedaços grandes e ele é bem salgado. Esse lanche, ele já é bem salgado. Então, se você acrescentar o bacon, ele vai ficar muito salgado. Então, eu recomendo que não acrescentem. Coloca outro ingrediente. Vocês vão ser felizes do mesmo jeito. Bora comer isso aqui porque eu tô muito fome. Galera, vocês estão vendo isso? Uma dica que eu dou aqui pra vocês. Todo mundo que vê isso aqui vai ver que é difícil morder e difícil manter ele dentro do saquinho. Porque começa a cair tudo. Não tire o seu lanche de dentro do saquinho. Dica do gordo. Porque muita experiência já minha aqui. Toda vez que eu tirei, o lanche caía pra todo lado, caía tudo no prato. Fazia uma sujeira só. Então, tente ao máximo trazer o lanche pra frente um pouquinho, mas sem tirar do saquinho. O que que eu faço? Eu rasgo um pouquinho aqui. Rasgo um pouquinho aqui. Mas eu não tiro do saquinho. Olha que lindo, galera. É sério. Olha isso. Olha o tamanho disso. Vocês estão vendo minha cara? Minha cara é enorme. Olha o tamanho do lanche. Bora, bora comer que eu tô muito fome. Gente, é sério. Eu posso dizer que esse é o melhor hambúrguer artesanal de carne bem passada que eu já comi na vida. Porque é muito, muito bom. Se você faz um hambúrguer e você não pergunta o quanto, você tem que se garantir. Os caras se garantem pra caralho. Galera, eu dei duas mordidas enormes e o lanche continua inteiro. Não dá, é muito grande. Não dá, dá pra caralho. Nossa senhora, como é bom isso. Eu aqui, galera, eu sempre peço a mesma coisa desde os primeiros anos que eu vim aqui. Já troquei algumas vezes, escolhi outras coisas, mas não dá. O principal pra mim aqui sempre é a porção de fritas grande, o molho tártaro. Se você não gostar de molho tártaro, pede a maionese só pra acompanhar a batata, porque ela é muito boa. O Big Burger. O Big Burger, eu já falei pra vocês, o que vem normalmente, tá? Mas eu sempre troquei, coloquei catupiry. Adiciona catupiry porque fica muito bom. E também peço o suco de açaí. Mas, meu, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu provei esse suco de açaí deles e sempre pedi. Mas hoje, hoje eles estão sem. Bom, mas o grande ponto é que não tem o suco de açaí. Ok, mas os caras trabalham com 600ml. Já era, cara. Aqui não tem miséria. Todos os ingredientes, tudo que você pedir adicional, batata, não tem miséria. Não é aquelas hamburguerias que você vai vir, só vai ter uma latinha de refri. Você tem que passar maior sede ou senão você vai ter que gastar maior grana tomando várias. Os caras têm 600ml e já era, cara. 600ml tá ótimo pra uma refeição, certo? Pra você que é gordo, sabe o que eu tô falando. Tem que ter 600ml, né, meu? Bom, aqui os caras têm. Bom, galera, esse lanche aqui tá muito bom. Acho que a gente não tem mais o que falar daqui. Vocês já viram aqui o telefone do Tzke Burger. Se vocês quiserem entrar em contato, ligar, pedir, se eles pedem. Eu sei que tem mais ou menos umas 5 unidades espalhadas por São Paulo. Em vários bairros diferentes. Não sei se é tão gostoso quanto o daqui. Mas o daqui da Vila Mariana eu recomendo, beleza? Vocês estão ouvindo o barulho da chapa, ó? É a chapa lá que tá estralando. Bom, galera, vou ficando aqui com o meu lanche. Ai, galera, o que dizer do Tzke Burger? Toda vez que você vier aqui comer, com certeza você vai sair morrendo de vontade de dormir. Porque aqui se come muito. Todo adicional que você pedir, batata frita, tudo dos caras. Os caras não têm mesquinharia. Os caras servem muita maionese, muito catupiry. Tudo, tudo muito. É sempre tudo muito. E, cara, nossa, é incrível. Você sai daqui pesado, pesado. Se você quer comer bem por um preço baixo, cara, só vem no Tzke Burger que vocês vão curtir demais. E eles não estão me patrocinando, não, tá? Porque eu como aqui há muito tempo mesmo. Já trouxe diversos amigos meus aqui que ficaram viciados em vir aqui. Gastavam muito aqui. Então é isso, galera. Eu continuo vindo, não tem jeito. Esse é um hambúrguer diferente. Ele não tem nada a ver com os hambúrgueres artesanais que tem por aí. Ele é totalmente artesanal. A maionese, eles que fazem. A carne, eles que fazem. Mas ele não é um hambúrguer que pergunta o ponto pra você. Só que ele fica... Ele fica atrás por ser assim? Não, de jeito nenhum. Ele tem um estilo próprio, vamos dizer assim. Certo? Bom, galera. Então é isso. O que eu posso falar pra vocês é, meu, venham conhecer essa rua. Venham conhecer essa hamburgueria que fica atrás desse rarim imigrantes. Vale a pena vocês virem até aqui. Ele é o tipo de restaurante que eu chamo de... Sabe aqueles lugares secretos? Aqueles lugares que poucas pessoas conhecem. Mas quem conhece não abre mão de jeito nenhum. Então, o Disque Burger é assim. Eu vou ficando por aqui. Estou muito cheio. Esse foi mais um vídeo do Gordo Original. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, vamos engordar esse like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Marca seus amigos aqui. Se inscreve no nosso canal. E o mais importante, segue a gente nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Do Gordo Original.